Olá meus amores, tudo bom com vocês? E neste vídeo vamos ver 4 cortes de cabelo para os ondulados ficarem mais definidos e bonitos. E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E se você tem os fios naturalmente ondulados e não consegue deixar a textura definida, o problema pode estar no corte de cabelo. E a boa notícia é que é possível aproveitar melhor o seu tipo de cabelo e acordar a Gisele Binti que existe em você. E vamos ver 4 cortes que acentuam ainda mais as ondas naturais. E vamos começar pelo corte longo, com pontas desfiadas. E ele é ideal para os fios ondulados. E essa é uma boa opção para quem deseja um volume mais distribuído com a forma dos fios mais definida. E a aposta é no repicado, somente nas pontas. E você pode fazer com o comprimento inteiro, sem fazer camadas. ou fazer uma leve camada nos fios. Há uns dias atrás, eu fiz um vídeo cortando meu cabelo sozinha. E eu fiz exatamente este corte reto, com as pontas desfiadas. E agora, o Chang'e Ré. E ele é ideal para quem deseja valorizar as formas onduladas dos fios. E ele é um corte médio e feito com leves camadas em todo o comprimento. E isso dá leveza e movimento aos fios. E agora, o corte longo, feito em camadas. Que é perfeito para destacar os cachos e o ondulamento dos fios. E ele fica melhor ainda fazendo um repicado na parte frontal dos fios. E agora, o Bob Ré, com base irregular. E ele é ideal para os fios ondulados. E o Bob Ré é um corte médio, feito na altura dos ombros. E pode ser desfiado, muito bem desfiado, nas extremidades. E com isso, o cabelo ficará mais leve e ganhará mais movimento nas formas onduladas. E agora que você já sabe o corte que valoriza o ondulado dos fios. Então, comente, curte, compartilhe e se inscreva. E este vídeo está acompanhado no blog com mais informações. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandro Velay. Que lá eu estou meio que em tempo real. E vocês estão um pouquinho mais pertinho de mim. Um beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.